É, foi doído, né? Muito doído. É, nada que você não espere, quando você vê que o time é inferior, precisa jogar diferente, porque sabe, tem que saber, sabe que é inferior. Silvio, você já narrou milhares de jogos na sua vida profissional. Você já não viu, por exemplo, um time inferior jogar trancadinho, jogar fechadinho e sair só no contra-ataque? E às vezes perde de 1 a 0, às vezes empata, já aconteceu isso na Copa. Pô, o Brasil, entrado do jeito que entrou para jogar ontem, foi uma surpresa para todo mundo e não dava para mudar mais nada. Quando nós recebemos o papeleta na mão da FIFA, todo mundo desmoronou, porque todo mundo sabia que aquele meio campo não ia aguentar o tamanho do volume de jogo que tem a Alemanha. E não errar, os caras não erram um passe. Os caras deram um passeio no Brasil, Silvio. Um passeio, que envergonha, que enche o saco, é saber que nós tomamos um passeio da Alemanha. Bom, tem pergunta aí, Peppa? Tem, o José Cândido Silveira, ele diz que é vizinho do China na Lapa. Olha lá o que você faz por lá, hein? Ele quer saber o seguinte, o Felipão errou deixando Bernard e Hulk nas laterais e abrindo espaço imenso no meio de campo para a Alemanha jogar à vontade? Bom, quem acompanha o trabalho que eu desenvolvo como jornalista, eu já disse isso milhares de vezes, não tenho nenhuma simpatia nem admiração pelo conhecimento de futebol do Felipão. Acho o Felipão tosco, completamente desatualizado. Ficou 12 anos fora do Brasil, veio para cá sem conhecer o futebol brasileiro naquele momento e foi errada a convocação dele para treinador da seleção brasileira. A convocação dele para treinador da seleção brasileira dele, do Parreira, foi uma convocação política que convinha e era conveniente naquele momento ao presidente da CBF. Porque o que o presidente da CBF fez? Eu vou trazer o Felipão, que foi campeão do mundo, e vou trazer o Parreira, que foi campeão do mundo, e ninguém vai ficar contra mim, porque eu estou trazendo dois treinadores que foram campeões do mundo. O Parreira mama nessa teta gorda da vaca da CBF há mais de 40 anos, Felipão estava desatualizado há 12 anos sem saber o que estava acontecendo no futebol brasileiro, mas politicamente era interessante. Então, eles assumiram completamente desatualizados e deu no que deu. O que me chamou a atenção, vou falar, eu não consigo ficar sem falar isso. O Felipão se reuniu com os jornalistas que ele achava conveniente para ouvir dos jornalistas o que eles achavam da seleção brasileira. Ou os jornalistas que estavam lá falaram tudo errado para o Felipão e o Felipão não levou em consideração, ou eles falaram tudo certo para o Felipão e o Felipão não teve alcance para entender o que os jornalistas estavam falando, porque no dia do jogo o Felipão não fez nada daquilo que foi conversado. E pior, a CBF tinha dois olheiros, o Galo, que foi campeão recentemente pela base da CBF no torneio de Toulon, e o outro, o Roque Júnior, que foi campeão do mundo. Eu escutei a entrevista do Felipão dois dias antes, que ele sabia tudo da Alemanha, porque o Galo e o Roque Júnior tinham passado para ele tudo da maneira como jogava a Alemanha, e ele sabia tudo e depois tinha explicado tudo para ele. São duas hipóteses. Ou o Galo e o Roque Júnior só falaram besteira para o Felipão, explicaram tudo errado, olharam para a Alemanha e não viram como a Alemanha jogava, e por isso passaram para o treinador tudo errado, ou eles passaram tudo certo para o Felipão, e o Felipão não entendeu nada e deu o vexame que deu.